para criar uma comissão de verificação do que pode estar acontecendo na Secretaria Municipal de Saúde. O referido dele se faz necessário para a constratação de consultoria especializada em saúde para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Qual demanda, secretário? Você chegou aí? Não, né? Pode não. Ó, prefeito, meu senhor Nair, está aqui à sua disposição, mas o seu secretário, vou voltar a falar no presidente. Tem um atletal, por exemplo, que não nasce outro, não. Chamava-lhe um serviço de cheque. Ele falava assim, eu não sou o melhor presidente, não. Eu tenho os melhores assessores. Era a palavra dele, eu não sou o melhor presidente. Eu tenho os melhores assessores. Cadê o nome? É seu assessor pessoal. E eu sou aqui da sua base. Mas está difícil ser a minha vez. O povo que pega na rua, de mim, fala para mim assim. Uai, eu sou dela. Você vai aprovar o 7.800? Eu vou falar o quê, para de mim? Porque agora eu tenho que me direcionar ao senhor. Eu tenho que me direcionar ao senhor. Eu sou presidente da Comissão de Saúde. É só que eu me vou mais na presidência. que eu não vou questionar o meu partido, o pequenininho. É, eu não tenho mais significância, etc. Mas eu vou tornar a entrar. Eu valho um voto. E graças a Deus, eu tenho um monte de colegas dos 17, que também pensam assim. Mas cadê o secretário? Para que ele receber o vereador? Mas também é o seguinte, é essa a justificativa dele. Vou continuar lendo. A consultoria visa auxiliar na adequação em questões administrativas, gerenciais, funcionais e econômicas sobre esse processo. Então quer dizer que a secretaria tem ciência que pode estar havendo algum problema gerencial, funcional ou econômico. Econômico, a gente sabe o que está, porque está batendo a matinha. E nós estamos aqui para ajudar, prefeito. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para tentar fazer com que a sua administração funcione. desde que nós sejamos respeitados enquanto legislativo.